Salve, salve, irmãos! Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro de domingo. Deem uma olhada já de antemão, de início. Imagino que hoje vocês devam até pensar que saibam a receita que nós vamos fazer hoje. Uma receita que eu não fiz ainda aqui no nosso programa, mas uma receita talvez a mais, se não a mais amada, se não a mais feita em quantidades por todos nós gaúchos, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas Argentina, Uruguai. Todo mundo já ouviu falar no famoso choripan. E hoje eu resolvi trazer a minha versão do choripan, um choripan talvez um pouco maior do que vocês estão acostumados a ver por aí. Seja nos estádios de futebol, seja nas tradicionais parrijas, seja na sua própria casa. Hoje eu trouxe aqui um choripan um pouco maior e nós vamos detalhar aos poucos. E eu vinha pensando no que fazer para o meu convidado que atravessou o Rio Grande. Veio lá de Uruguaiana, lá onde as fronteiras hermanam muitas inspirações. E hoje eu resolvi trazer um prato que hermana esses três países, né? Três países. Exatamente, Brasil, Uruguai e Argentina, num prato que com certeza é o mais feito em todas as churrascarias, parrijas, uruguaias, portenhas, aqui no Rio Grande do Sul, pelo Brasil inteiro, esse prato se fundiu. E hoje a gente traz aqui o famoso choripan, que logo, logo já vou comentar para vocês até o porquê do nome choripan, que vocês já devem saber, mas eu vou explicar para todo mundo, para que todo mundo saiba a origem do nome choripan. Então, para a gente começar primeiramente a assar os nossos chouriços, já estou até dando um pouquinho de spoiler do porquê do nome, né? Mas para a gente assar aqui as nossas tradicionais linguiças ou chouriços, como vocês quiserem chamar, eu já vou fazer o nosso ritual clássico de todo domingo, que é puxar a nossa brasa com o nosso querido e maestro atiçador. Então, à la parixa, maestro! Agora sim, hermanos, brasa espalhada. Eu vou segurar de 2 a 3 minutos para colocar a linguiça ali, porque, como eu sempre digo para vocês, logo que a gente puxa a brasa, aquela brasa está muito quente. Se nós colocarmos, seja uma linguiça, seja um outro corte, vai estar com muita temperatura e possivelmente vocês não irão acertar o ponto e aquela caramelização que a gente busca. Então, enquanto a nossa brasa não fica no ponto ideal, eu vou organizar aqui a minha mesa. Aqui já estão as linguiças que eu vou deixar aqui do lado para a gente começar a assar elas logo mais. E eu vou deixar aqui de lado o nosso principal molho de hoje, que é o chimichurri. Eu já devo ter feito aqui para vocês, hermanos, vários e vários molhos de chimichurri. Hoje eu resolvi trazer mais uma possibilidade para que vocês possam se aventurar e entender que não existe só um caminho, ou só um molho, ou só um jeito de fazer as coisas. Existem diversos caminhos, diversas receitas e aí que está a parte boa de tudo isso. Um final de semana eu faço de um jeito, outro final de semana eu faço de outro. E assim a gente consegue ir mudando, sair do hábito, sair de sempre fazer a mesma coisa no final de semana. Então, já está a minha brasa aqui, passado alguns minutos, na temperatura que eu gostaria. Estou usando hoje a grelha uruguaia para poder ter uma altura e uma linearidade na nossa grelha aqui, na nossa parrija. E agora eu vou incluir as linguiças, só antes de incluir, dei uma olhada. Eu vou aproveitar para facilitar a hora de virar ali, e eu vou tirar só esse fiozinho aqui para separar as duas. Mas dá uma olhada nessa linguiça. Existem diversos tipos de linguiça, formatos, tamanhos de tripa, umas com tripas menores, outras com tripas maiores, outras tripas de colágeno, outras tripas de origem animal. São vários e são várias as receitas que vêm internamente dentro delas. Eu gosto dessa linguiça aqui, vocês vão ver nitidamente quando eu cortá-la no meio, que ela ainda tem alguns pedaços de carne. E eu acho isso muito importante nas linguiças. Ela ainda tem essa característica de ter pedaços de carne dentro delas. Não muito moída, eu já não gosto muito, mas está tudo certo. Inclusive, às vezes, eu faço junto com elas também. Então, existem também os salsichões, são menorzinhos. Se for fazer um pão menor, pode fazer um salsichão, não tem problema. Vocês decidam o que vocês querem fazer na casa de vocês. Só que, para a nossa receita de hoje e para o convidado de hoje, eu peguei essa linguiça que é bem artesanal. Ela tem uma ardência média de picância e eu já vou colocar ela na grelha para ela já ir assando, que é hoje o nosso foco e o nosso pedestal, nosso palco é para o choripan. Logo mais, eu já vou dizer para vocês o que quer dizer o choripan. Então, para a grelha com as linguiças. Vou aproveitar agora que as linguiças estão ali e vou fazer aquela jogada que é maestral, que vocês já conhecem, que é o limão assado para tirar a acidez e aí temperar a linguiça, realçando o sabor da nossa matéria-prima principal na receita de hoje, que é a linguiça. Então, limões cortados, vamos para a parrige. Bom, irmãos, agora a ideia é ir sempre cuidando a linguiça e o limão. Não pensem que é fácil assar uma linguiça. A linguiça também tem ponto. A linguiça precisa ficar suculenta e a textura externa da linguiça, ela tem um ponto. Então, a minha dica que eu sempre dou é, não tem problema usar pegador, usar garfo e ir verificando como é que está a linguiça, como é que está o corte de carne para não passar. Se houver necessidade de virar várias vezes, não tem problema também. Pode ir virando várias vezes, essa história de ter que mexer só uma vez não é real. Então, vem aqui, dá uma olhada, olha só, essa aqui já está quase na hora de virar e assim tu vai conseguindo ter um controle maior da tua receita. Enquanto vai assando a linguiça, eu vou deixar esse pão aqui do lado, os limões também estão sendo assados. E, como eu falei para vocês, eu já fiz várias receitas de chimichurri aqui, mas eu nunca havia feito uma de ervas secas. Então, desidratadas. Então, hoje nós vamos fazer uma assim. Então, o que a gente precisa para fazer um chimichurri bem característico das fronteiras, bem característico desse prato que é o choripã? Nós vamos precisar de uma série de ervas secas e desidratadas. Se vocês não tiverem alguma dessas que eu vou fazer aqui, não tem problema também. Ou tira ela da receita ou coloca alguma outra que vocês tenham acesso. O chimichurri, irmãos, existem milhares de caminhos e milhares de ervas que um põe, o outro não põe. A dica que eu sempre dou é vai se aventurando, não gosta de cominho, tira, não gosta de coentro, tira, não gosta de alho, tira. E vai compondo a tua própria receita. Afinal, paladar e gosto, cada um tem o seu e nós não temos que estar se metendo no paladar do outro. Começa por aí, né? Então, eu vou começar aqui com salsinha. Salsinha, olha só, bem sequinha, bem verde. Salsinha pura, vai uma quantidade um pouco maior do que os outros itens, tá? Que é a base. Eu tenho orégano, vai um punhado de orégano. Eu tenho aqui também alho em flocos, vai um punhadinho de alho. Eu tenho aqui cominho. Vou botar um pouquinho menos de cominho do que os outros. E eu tenho aqui coentro. Olhei, coentro. Vou botar um pouco menos de coentro também. E aí, por fim, eu tenho cebola em flocos, tá? Aí tu vai fazer o seguinte. Colocou um pouquinho, misturou e dá uma olhada na cor. Vê o que ficou pra mais, o que ficou pra menos. E aí tu regula. Então, eu quero tirar um pouquinho do branco, da cebola e do alho. Então, eu vou colocar um pouquinhozinho mais de salsinha. E agora, o primeiro item de líquido que a gente vai colocar é vinagre. Pode ser branco, pode ser tinto. O meu aqui é tinto. Então, vai o vinagre. 100 ml, 120 ml, 130 ml, mais ou menos. Mistura bem. Aproveita, junto com o vinagre, já coloca um punhado de sal. Que o vinagre vai ajudar a fundir melhor o sal com todos esses elementos. E, por fim, obviamente, não ia poder faltar pimenta preta do reino moída. Que vai dar aquela ardênciazinha no gabarito, no limite, pro nosso prato. Então, isso aqui é uma base de chimichurri. Que o ideal seria deixar na geladeira aí, por alguns dias. Pra ir os aromas se fundindo. E a gente ter uma intensidade de sabor maior, mais acentuada. Mas, aqui, a gente vai também ter gosto, também ter sabor. Pra que a gente possa colocar no nosso choripan. Que, afinal, não falei ainda pra vocês, né? Tô só enrolando vocês. Enquanto isso, eu vou ver aqui a minha linguiça. Olha só. Tá? Indo no timing da gente virar ela. E depois eu trago um pouco mais de crocância pro outro lado. Olha só essa aqui, ó. Vamos lá, irmãos. Chimichurri pronto. Hora de inserir uma boa dose de azeite de oliva. Vai trazer todo esse realce do nosso querido chimichurri. E aí, agora, é só esperar. Viram que parece ser um choripan tranquilo? Mas, é, dá trabalho, irmãos. Então, ó. É importante, como eu sempre digo, vocês organizarem sempre a mesa de vocês. Pra vocês estarem sempre bem arquitetados e organizados. Eu já tô vendo que a minha linguiça tá quase ficando no ponto de eu abrir ela. Vocês vão entender por quê. Deem uma olhada nos limões. Olha só. Este aqui tá quase na realção que eu quero. Naquela frutose, aquele adocicado que vai dar no limão. Então, eu já vou deixar adiantado o nosso pão. Tá? Vem aqui, corta ele. A ponto de deixar duas bases pra que a gente possa tostar eles. Tá? E já dá uma tostadinha dele na brasa. Jogo rápido, irmãos. Cuida, porque senão vai passar o pão. Vem no outro aqui. Abriu o pão. Deixou ele abertinho, sem nada. É brasa nele. Tá? E agora, dou uma leve limpada na minha tábua. Deixo aqui no canto esse varelinho. E agora, eu vou abrir as linguiças pra incluir o mussarela. E nós começarmos a montar todo esse prato. Então, como dos dois lados a minha linguiça já está pronta. E eu não quero passar, porque eu não quero deixar ela seca. Qual é a dica que eu dou pra vocês? É abrir ela bem no meio. Dependendo do tamanho da tripa que vocês tiverem, isso não vai ser possível. Essa aqui é possível. Então, eu venho aqui, ó, bem no meio. E eu corto a ponto de abrir ela. Vejam que eu falei pra vocês que essa linguiça tinha uns pedaços de carne. Olha só que maravilha. Dá pra ver nitidamente que é uma linguiça que tem os pedaços de carne bem formatados, tá? Nível gabarito. E por que que eu abri ela antes do tempo? Porque eu agora vou finalizar ela na grelha com queijo mussarela pra ficar gabarito nível mundo, pra que a gente possa ter sabor e manter a suculência interna dela. Reabastecendo meu fogo aqui, irmãs, porque agora é o seguinte, dá uma olhada no pão. É o que a gente busca, uma texturinha, um cheiro à fumaça magnífico. Eu vou deixar os pães por aqui, que eu sei que já estão no ponto desejado. Olha só essas marquinhas, que coisa mais linda. Então deixa aqui o cheiro do pão tostado, é muito bom. Então esse outro eu vou deixar aqui na outra ponta e vou trazer o meu último pão pra cá, tá? E agora o seguinte, limões. Essa é a textura que a gente busca no limão. Saindo fumaça, já realizou a frutose, já ficou doce ali. Então esse limão vai compor a nossa mesa aqui também. Vamos ver como é que tá o outro limão, tá bom. E agora o seguinte, irmãos. Pra finalizar esse nosso grande prato, nós vamos usar uma técnica pra derreter o queijo, que é abrindo a linguiça, inserindo o queijo em cima, e aí volta as linguiças pra grelha, pra que a gente possa derreter o queijo e montar. Vocês não têm ideia do que vai sair esse choripã, meus irmãos. Então é o seguinte, ó. Enquanto eu vou cortando essas linguiças aqui pra incluir o queijo aqui, nós vamos pra um rapidíssimo intervalo, é o tempo de ir pegar a água do mato, que já deve estar pronta, e voltar, porque logo mais nós estamos aqui recebendo, direto da Uruguaiana, mas reside aqui na capital, Felipe Constant aqui junto conosco. Então não sai daí que na volta a gente finaliza esse prato e conversa um pouco mais com esse grande hermano, esse grande artista. Salve, salve, irmãos. Estamos de volta aqui na beira do fogo. Não deixei tudo ainda por finalizar, porque hoje a prosa é buena. A prosa vem de longe, mas tá aqui do lado. Aqui meu vizinho, muito perto aqui da Zona Sul, da Porto Alegre. Tô falando do grande hermano artista, Felipe Constant. Seja bem-vindo, irmão. Que honra, meu amigo. Uma honra estar aqui contigo novamente. Provando mais uma pecuária. Um clássico, não. Tu sabe que agora, diferente da outra vez que tu veio, agora tu vai ter que dizer pras pessoas que estão em casa se tá gabarito ou se não tá. Vai ficar com essa incumbência. Agora é o seguinte, Felipe. Estava pensando, algumas semanas atrás, teve Klaus e Vanessa aqui, e eu acertei na receita pra eles, e eu comentei pra eles que o seguinte, eu sempre penso o artista que vem aqui, a pessoa, o convidado, às vezes jogador, às vezes artista, às vezes músico, e aí eu sempre penso, vou fazer alguma coisa que a pessoa me inspire. E o Choripan fazia horas que eu queria fazer, e não vinha a pessoa pra fazer o Choripan. Falei, com o Felipe Constão eu vou fazer o Choripan com toques de modernidade. Então, vamos ver se eu acertei, né? Imagino que o Choripan deva te lembrar o Uruguaiano, as fronteiras. Há muito, o Choripan é um clássico, né? Todo assado, sempre ele faz parte. Tanto como entrada, ou finalizando, ou até mesmo... Madrugada. Madrugada, exatamente. Acertou, enchei, eu acho que é. E eu não comentei pro pessoal, só fui deixando passar, deixando passar o que significa o Choripan, né? O que quer dizer? O choriço, a linguiça, mais o pão. Daí nasce o nome Choripan. Aqui no Brasil, salchipão, falavam na salsicha, mais o pão. Mas esse nome característico vem das fronteiras e dos nossos hermanos vizinhos, e a gente aqui tá repaginando ele. Talvez um pouco do que tu faça com as questões lúdicas das tuas artes também, Constantino? Também, é bom. Acho que a proposta de trazer alguma referência tem muito a ver, sim. Principalmente se tem toques de modernidade, né? Que o meu trabalho acaba sempre sendo lembrado por eu usar muito as técnicas mais modernas num trabalho que é de origem campeira e com a finalidade de retratar, né? Essa nossa história, o homem do campo, eles são meus motivos principais, mas sempre como sou natural de uruguaiano, mas já moro na capital há muito tempo, sempre muito urbano, apesar de ter essa camada de composição na minha formação e de gostar muito do que é nosso, do campo, do homem do campo, do rural. A modernidade faz parte exatamente por isso, porque por eu ser urbano, eu me sinto muito à vontade de não precisar fazer só uma narrativa campeira, até por não estar no ambiente campeiro hoje. Claro. Acho que maravilha. E eu estava louco para ter perguntado uma coisa que eu pergunto também para todo mundo que vem aqui, que são as memórias do fogo e da fumaça. Olha que bacana, eu vou ter a oportunidade de perguntar para alguém que trabalha com arte, que trabalha com lúdico e que imagino que a fumaça, né? O cheiro do churrasco, o próprio fogo, que é um elemento milenar e tão envolvente, deva te trazer algumas lembranças também, né? Sem dúvida. Acho que ele é até um pouco místico, né? Acho que vai muito além do que a gente possa lembrar como infância. Me lembra uruguaiana, me lembra amigos, família. Pai. Pai, né? Principalmente as pessoas que nos faltam hoje com sua presença na volta do fogo, elas são... É lógico que toda vez que a gente acende um fogo, o ritual está iniciado. Está iniciado. E agora, essa pergunta que eu vou te fazer enquanto eu monto, deixei aqui para finalizar, tá? Linguiças, já mostrei para o pessoal, vou entrar com um toque do limão, que o limão ajuda a potencializar o sabor desse elemento aqui, Felipe. E vou aproveitar para te perguntar o seguinte, porque tu já tocou no assunto aí, que tu é um baita artista, um baita amigo e parceiro, isso aí todo mundo sabe. Agora eu quero saber nas grelhas, se o Felipe Constant está se aventurando lá naquele cantinho que eu conheci. Ah, eu gosto, né? Eu acho que é nosso isso, né, Antônio? Faz parte, talvez ser bom nisso venha mais da prática. Acho que todo mundo que gosta de fazer, eu acho que já pode se dizer um bom lançador, porque gostar de estar na volta do fogo e gostar de dar início nesse ritual, já pode se considerar um bom lançador. Com certeza, e é o que eu sempre digo, né, Felipe? O importante é a gente fazer com amor, é a gente fazer com uma energia, pensando na responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo. Agora, se vai ser bom, certo ou errado, isso aí a gente deixa para os outros julgar, né? O importante é a gente fazer, né? E agora eu vou finalizar, dar uma olhada aqui, só para derreter o queijo, Felipe. Enquanto a gente proseia mais um pouco, essas iguarias vão derreter o queijo ali para eu montar junto contigo esse tchoripã. Agora tu imagina, nove e meia da manhã de um domingo, os caras vendo um prato desse, antes de tomar o café da manhã, não dá uma vontade imensa de sair correndo para o açougue e cobrar uma carne, irmão? Não, olha, eu acho que é um princípio de convite, né? Mas que dúvida, não tenho dúvida. Se alguém estava em dúvida, já está aí o empurrãozinho. O empurrãozinho que faltava. Agora me diz uma coisa, Felipe, tem um corte de carne, seja o ovino, bovino, suíno, que é o corte que o Felipe Constant mais ama na vida. Olha, eu, topador, eu sou fã de tal corte. Não pode faltar o meu número um. Tem algum ou não tem algum de... Eu não sou. Mostardinha. Tem um que nunca falta, que é a costela, até porque minha esposa é apaixonada por costela, então essa está sempre presente. Mas eu gosto muito de um contrafilé, de um vazio. E o tchoripã tem saído. Tchoripã, como eu disse, é um clássico. Ele sempre faz parte, né? Tu sabe, cara, que o tchoripã, eu me lembro muito, cara, de anos e anos atrás, quando eu era mais jovem, ou seja, anos e anos atrás, quando a gente também não tinha tantos ospila para fazer os assados tão grandes, tão gourmet. E o que a gente fazia, cara? Precisava fazer algo. Você deu um fogo, vamos fazer um tchoripã, compra pão, compra salsichão e saía aquilo que era mais importante, a resenha da galera toda, né? E acessível, né? E acessível. Dentro do contexto, é uma alimentação que é saborosíssima e rápida. E olha meus toques de modernidade aqui, Filipe. Eu comecei com uma mostarda que eu adoro, uma mostarda de João, vai com certeza trazer bastante movimentos de sabores na boca, tenho certeza que complementa. uma rúcula, porque tem que ter um verde e também a rúcula vai trazer a crocância que a gente precisa aqui também para esse prato e também um verdezinho para ficar na elegância. Agora eu vou pegar aqui um tomatinho. Dá uma olhada aqui, Filipe. Tomate também cai muito bem, né, cara? Então, cortes finos do tomate, o suficiente para a gente rechear aqui toda a nossa... Olha só. todo o nosso pão para ele ficar bem gabarito. Olha só. Esse aqui vem aqui. Este aqui eu vou finalizar aqui, ó, Filipe. E aí está representado todo o nosso produtor, não? Todo o nosso... Com certeza, irmão. Toda a cadeia. Toda a cadeia de início ao fim finalizada no Nabeira do Fogo, né, cara? E com a presença hoje de Filipe Constrano. É para gabaritar, né, cara? Aí o Rio Grande que não segure. E agora, depois disso aqui, o que que entra? Entra as nossas linguiças. Olha só. Vamos lá, então. Olha só, Filipe, como é que está ficando finalizadas a nossa linguiça com queijo já bem derretido. Agora eu vou te convidar para ir me esperar na mesa enquanto eu monto esse choripã magnífico para nós fazer aquele almoço gabarito. Combinado? Para já. Vamos lá, então, irmãos. É a chegada melhor hora do programa para nós, ao menos, né, Filipe? Que podemos provar essa iguaria, né? Imagine que a galera tenha achado bonito em casa. E o que que te pareceu? Mas uma obra-prima. Um quadro pintado. Já está pintado? Se o pintor está dizendo que está pintado é porque está gabarito. Agora é o seguinte, Filipe, eu sempre pergunto algumas coisas para os convidados que vêm aqui. Uma delas, e acho muito importante, que a gente tem a possibilidade de perguntar para artistas e pessoas que a gente gosta aqui algumas coisas. Uma delas é uma dica para o pessoal que está em casa. Qual seria a dica do Filipe Constant no mundo esse do assado, da cultura gautia e por aí vai? Uma dica que tu pudesse passar para os telespectadores que estão aqui nos assistindo. Bom, dica para assador me complica, mas eu acho que uma dica boa para um assado é, primeiro, nunca deixa faltar uma bebida para o assador, sempre fica na volta vendo se ele precisa de alguma coisa e terceira, não dá dica para assador. Não dá dica para assador, essa está boa. Eu gostei do lance da bebida, vou dizer, um suco de uva no gabarito, já faz a gente brindar. E agora, te pergunto mais uma outra coisa, Filipe, quando tu lembra da tua infância, tua infância toda foi uruguaiana, né? Sim. Quando tu lembra, tu viu uma diferença entre quando tu veio para a Bordelague do churrasco que acontecia lá para o churrasco aqui da capital? Mudou muita coisa, né, Antônio? Mas a essência continua mesmo, acho que o que interessa, que o que importa é que não percamos os valores do ritual. Magnífico. As mudanças, elas acontecem, fazem parte. E está tudo certo, né? E está tudo certo. Tudo certo. Isso aí. E churrasco, em uma palavra para o Filipe Constão, o que seria? Gratidão. Gratidão. Acho que gratidão. Acho que é um momento de... Se tu está fazendo um assado, tu tem que agradecer por quem possibilita ter o alimento, por ter saúde, por ter amigos na volta. Acho que gratidão seria uma palavra. Ó, vou te dizer, a primeira vez que a gente escuta essa palavra, gratidão, resumindo a arte, o ritual do churrasco. E eu vou dizer para vocês, vou repetir a palavra do nosso querido irmão, Filipe Constão, que é uma gratidão poder estar todo domingo aqui passando um pouco para vocês o nosso jeito de enxergar o churrasco, o nosso jeito de levar a cultura do churrasco para todos vocês. Então, eu vou aproveitar essa baita palavra, essa baita definição do nosso artista convidado de hoje. Gratidão para agradecer também a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando aqui todo domingo, entendendo um pouco do ritual e do jeito que a gente enxerga esse. E por hoje, ficamos por aqui. Agora é hora da gente provar, Filipe. Vamos que vamos, porque através das nossas feições que eles vão saber se está bom ou não. Está combinado? Vamos para cima. Nós esperamos vocês no próximo domingo às nove e meia da manhã aqui na Beira do Fogo no SBT. Vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau.